Com o Erwin pra fora da área, o Realimata volta, insistindo de novo. O Cruzeiro agudiado a perigo, a bola vai entrando, a bola passa, gol, 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 gol! Goooool! Cruzeiro! Um gol em quase que inexplicável de longe. Léo chutou, a bola foi passando, passando, passando pelo guaneiro, e foi pro fundo do gol. Inaugura o marcador O Cruzeiro aqui Num lance esquisito Meio espírita Leandro fez o gol O zagueiro que sempre faz gols Mas foi de nojo 1x0 para o Cruzeiro Quando eram decorridos 2, quando eram decorridos Agora no primeiro tempo 7 minutos 7 minutos do primeiro tempo O mudado O placar em São Januário 1 para o Cruzeiro 0 para o Vasco O Regídeo que domina de primeira Ponta e esquenta Devolveu o Regídeo, grande jogada Levou o Dani de fundo, é perigo Atenção, o Cruzeiro gasta o chute do gol Bola passa, gol, 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 gol Dani, filha Goal Cruzeiro Sensacional Arrancada de Egídio Para a ponta esquerda Foi levando de roldão Fez um cruzamento Para trás Estava esplendidamente Colocado na grande área TN30 Chocou de primeira De perto a esquerda No canto direito Fazendo de forma Notável 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 O momento maior do futebol Atenção Tocida Celeste Cruzeiro Balança 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 Pela segunda vez As ruídas do Vasco da Gama TN30 Quando houveram decorridos 25 minutos 25 minutos No primeiro tempo Agora 1 2 Para o Cruzeiro 0 Para o equipe do Vasco da Gama Em Wellington Campos Sassá Domínio de bola Voltou o Cruzeiro Na ponta esquerda Jogou para Sassá Dominou Pedatrou Chutou Bamba Bamba Para a posta Gol 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 Cruzeiro Sassá 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 Recolheu a bola Girou esplendidamente De fora da área Disparou Um balaço Sensacional De perto da direita Fazendo um momento Maior do futebol Atenção Tocida Celeste Cruzeiro Balança Balança Chapeiro a terceira vez As redes do Vasco da Gama Sassá Sassá Camisa 23 Quando eram decorridos 33 minutos No primeiro tempo agora 3 para o Cruzeiro 0 para o Vasco Que felicidade Do mundo azul Em Wellington Campos Sassá Chutou para agora A sombra Passa Gol 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 Cruzeiro Sassá Numa jogada Quase que perdida Ele foi atrás do back Tomou uma bola do back O Henry Benetloid Perde à esquerda Forte Razante No canto direito Fazendo de forma Notável Notável Momento maior do futebol Sassá de novo Sassá Sassaricando Fazendo 4 a 0 Para o Cruzeiro Contra o Vasco E vitória Sassá Não Até agora Totalmente demais O futebol do Celeste Tá morrendo de rir E de felicidade Esse é o meu venanço Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E deixe sua curtida no vídeo Abraços do titio E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo